Em primeiro lugar, queria cumprimentar toda a mesa, na figura do nosso secretário da comissão, e coordenador também, Fernando Coelho. Vejam só, seguindo a tônica já aqui colocada, eu diria agora que é Pernambuco falando para o mundo, uma vez que nós estamos, inclusive, conectadas à internet nesse momento. Bom, eu entendo que essa sessão de hoje, a importância dela, eu atribuo, queria destacar o aspecto pedagógico dessa sessão. Penso que as comissões, além de todas as suas atribuições, têm essa função que eu acho que é fundamental. Digo isso, inclusive, porque na qualidade de professora, durante muitos anos, me deparava com meus alunos jovens que nada sabiam sobre o que tinha acontecido em largos períodos aqui da nossa história, do Brasil, do Pernambuco. De modo que queria fazer esse registro inicial. O caso Cândido, ainda nós estamos em uma fase muito inicial. Nós tivemos acesso a alguns documentos que nos foram cedidos, inclusive, por seus familiares presentes aqui, a Joana. Nós tivemos uma entrevista preliminar com ela. E alguns documentos nos foram cedidos que constam de um dossiê que foi encaminhado para a Secretaria do Estado, dentro daquela política de reparação, vamos dizer assim, financeira, para alguns atingidos. Mas esses documentos, nele consta, sem dúvida, os autos do inquérito policial e uma carta escrita por Cândido, encaminhada à sua advogada, na época, Mércia Albuquerque, onde ele faz um relato detalhado do atentado, porque a sua preocupação, segundo familiares, é de que houvesse, não fosse efetivamente transcrito, vamos dizer assim, nos autos do inquérito, o seu depoimento. Porque, de fato, não aconteceu. Eu queria dizer ainda que a própria colocação, a escolha, vamos dizer assim, do caso de Cândido se deu, por decisão da comissão, por estar associado, sem dúvida, ao caso do Padre Henrique. Vejam só, nesse período de 1968, 69, o que aconteceu? Aconteceu aqui. Foi um momento marcado por fortes perseguições políticas, violentas perseguições dos órgãos de repressão à Igreja Progressista e ao movimento estudantil. Movimento esse, é bom que se diga, que naquele momento assumia um papel, vamos dizer assim, reprimidas do conjunto da sociedade. Por quê? Porque em 1964 já tinha havido uma intervenção violenta junto aos movimentos do campo, às ligas camponesas, os sindicatos rurais e também aos trabalhadores da cidade. Essas pessoas, naquela época, foram presas, torturadas e muitos deles desaparecidos já naquele tempo. E o movimento estudantil, então, a partir desse momento, se coloca, pela própria compreensão dos partidos políticos, de certa forma, à frente, começaram os seus quadros a serem reorientados, em função de um conjunto de, vamos dizer assim, demandas naquele momento. E aí eu queria destacar esse período que o Pedro falou aqui no CCC, esse grupo para militar que se auto-intitulava como CCC, criado aqui em Pernambuco. Mas acontece que ele foi criado inclusive bem antes de 1969. E não em Pernambuco, apenas. Ele foi criado em vários estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E esses grupos paramilitares, na verdade, formaram por jovens estudantes universitários, muitos deles informantes, e por policiais, sim, integrados ao sistema repressivo. É um engano a gente pensar que eram grupos isolados, vamos dizer assim, do sistema de repressão. Não. Eles eram um braço, vamos dizer assim, desses grupos institucionais. Nesse momento aqui, fala-se, nós não tivemos acesso a ela, mas falava-se numa lista de cerca de 30, 40 pessoas que deveriam ser, de alguma forma, atingidas por esses grupos. Eram pichamentos feitos publicamente, onde se colocava lá, é morte aos comunistas, com o nome, inclusive, de estudantes. Dentre essas listas constava o nome de Helder Câmara, o nome do próprio Cândido Pinto, e o Padre Henrique, um outro estudante, companheiro do movimento estudantil, Marcos Burli, também uma liderança expressiva. E esse clima de terror que foi instalado, realmente, foi, vamos dizer assim, culminou com o atentado a Cândido, no dia 28 de abril, e 30 dias, mais ou menos, depois, o assassinato de Padre Henrique. Eu falo nesse grupo a nível nacional, porque aí é a nossa ponte, inclusive, com a Comissão Nacional. Eu acho que esses grupos que existiram, eles precisam também ser, vamos dizer assim, precisa que nós conheçamos essas pessoas, que eles sejam conhecidos. Há uma publicação de uma revista, o Cruzeiro, ainda em 68, onde já se dá divulgado, fotografia de vários desses membros, eles identificados. Foi feita uma reportagem, e nessa reportagem, muitos deles estão identificados. Eles, no caso, em São Paulo, ou eles, inclusive, assumiram recentemente, já nos anos 90, esse papel. E existe relato aqui, em 93, de um representante deles, contando como foi a invasão feita ao teatro Ruto Escobar, na peça Roda Viva, quando houve aquele espancamento. E eles estão colocando alguns deles, inclusive, que estão na hora de ser feita a justiça, que eles querem contar também a história deles, e se consideram patriotas, enfim. Então, feita essa observação, eu quero agora me reportar ao nosso, apresentar a vocês, na verdade, o Cândido Pinto. Vejam só, acho que era necessário que a gente falasse um pouco sobre ele. Cândido Pinto, de Melo, que era em novo, Pinto Pessoa de Melo, nasceu em 4 de maio de 1947, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Em 69, em decorrência do atentado sofrido, ficou paraplégico aos 21 anos de idade. Visando obter um tratamento mais especializado, ele mudou-se para São Paulo em agosto de 69, e ficou internado na Benemérita Beneficência Portuguesa até janeiro de 70, quando se transferiu para a Associação das Crianças Defeituosas, a CD, iniciando nesse centro, seu processo de reabilitação física. Após essa etapa, com enorme esforço pessoal, e contando com o apoio dos familiares e amigos, conseguiu dar prosseguimento à sua formação superior e desenvolver suas atividades profissionais com relativa independência. Entre idas e vindas aos hospitais, concluiu a graduação em Engenharia Elétrica e especializou-se em Engenharia Biomédica, tornando-se um profissional respeitado da equipe de Jesus Zerbini no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Paralelamente às suas atividades profissionais, Cândido, seguindo sua trajetória de militante político, passa a atuar junto ao Partido dos Trabalhadores, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, e na luta pela igualdade de direitos humanos, tornando-se, em 1979, um dos pioneiros na defesa dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais na cidade de São Paulo. Pouco antes da sua morte, Cândido voltou para Recife, onde a convite assumiu, em abril de 2001, o cargo de diretor-presidente da empresa municipal de informática, Emprel, órgão da prefeitura local.